Kali Linux 2024-1 Esta atualização traz novas melhorias, tornando suas aventuras de segurança cibernética ainda mais inteligentes e divertidas. Vamos mergulhar nos pontos principais. Imagine uma rede de servidores pequenos e rápidos projetados especificamente para entregar arquivos Kali Linux. É isso que o CDN gratuito MicroMirrors oferece. Esta rede ajuda a baixar imagens do Kali de forma mais rápida e confiável, especialmente em áreas com acesso limitado à internet. Prepare-se para uma atualização visual. Esta atualização traz um novo tema para o Kali Linux. Inclui papéis de parede impressionantes, ícones atualizados e um menu de inicialização mais elegante. Ele foi projetado para ser esteticamente agradável e fácil de usar para que você possa personalizar seu próprio espaço e navegar com facilidade. Netchanter, a ferramenta popular que transforma seu telefone Android em uma poderosa plataforma de testes de segurança, recebe algumas atualizações interessantes nesta versão. Integrado perfeitamente com o Android 14 mais recente, permitindo que você explore o mundo da segurança móvel com ainda mais recursos. Além disso, Netchanter possui uma nova arma em seu arsenal. Bad Blue Tote Bleed Attack, tornando seus testes de segurança móvel ainda mais versáteis. Kali Linux é bem conhecido por sua extensa coleção de ferramentas de segurança. Este lançamento não decepciona, adicionando várias novas à sua lista. Luidra, esta ferramenta ajuda a descobrir dispositivos Bluetooth, facilitando a identificação de possíveis vulnerabilidades em sua rede. OpenTaxi, esta ferramenta permite conectar-se a servidores taxi, essenciais para compartilhar e analisar dados de inteligência. OpenTaxi, esta ferramenta permite manipular arquivos do Windows, proporcionando uma visão mais profunda do funcionamento interno dos sistemas Windows. Snort, um poderoso e flexível sistema detector de intrusão de redes, que ajuda a monitorar a rede por atividades maliciosas. As contribuições da comunidade são impressionantes. Este lançamento tem a adição de ferramentas enviadas pela comunidade, que ajudam a descobrir vulnerabilidades de alto nível em sua rede, agindo como um farejador invisível. Atualização de imagem de inicialização de rede. Devido a mudanças no Debian, a versão mais antiga do Netboot usada para instalações em rede não funciona mais. Certifique-se de obter a imagem mais recente ou atualização semanal. Lembrando que o atalho padrão para copiar e colar é Ctrl-XC e Ctrl-XV, respectivamente. Lembre-se de que o Ctrl-XC sozinho é usado para encerrar programas em sistemas como Kali Linux. Kali Linux 2024 traz uma série de melhorias e novos recursos interessantes. Com downloads mais rápidos, graças aos micro-mirrors, visual atualizado, netchanter atualizado e muitas novas ferramentas, esta versão permite que você mergulhe mais fundo no mundo da segurança cibernética com maior eficiência e estilo. Lembre-se de atualizar para a instalação existente ou obter a imagem mais recente para experimentar as melhorias em primeira mão. E aí Música 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 Abertura